salve salve rapaziada eu tô aqui pra falar sobre o pvp aéreo algumas coisas que você precisa saber antes de começar a jogar pvp aéreo tem muita coisa aqui que eu vou falar aqui rapaziada então fica aí com o vídeo assista aí o vídeo que tá muito da hora primeiro eu vou começar aqui dando as dicas chega mais pra cá aqui cheguei aqui pertinho primeira dica rapaziada que é uma coisa que eu não fazia muito quando eu tava começando em pvp aéreo é isso aí eu uso x aí peraí uso x agora soltar era segurar você tem que basicamente segurar pode ser puxar agora eu fiz uma demonstração aí eu vou fazer agora no chão para ficar mais fácil porque senão o boneco dele vai cair é basicamente isso você pega dá uma só quem depois que tu dá só quem tu segura o ataque do seguro z depois solta com o tempo tu vai pegando o jeito de fazer mais rápido às vezes o boneco vai cair antes aí com o tempo tu vai encaixando isso daqui que é um grudado e é uma coisa é muito importante aqui porque eu sempre que eu fazia sempre dava só que ele queria soltar com tudo rápido e eu sempre errado mas depois que eu comecei a segurar o z e mirar no cara depois soltar aí eu comecei a acertar mais mas com o tempo sabe aí mas com o tempo quanto for virando mais viciado ainda a segura x aí tu tu vai dar os dois ao mesmo tempo mas eu não sei porque deve ser porque eu não sou viciado mas tu vai conseguir encaixar os dois tá ligado tu vai conseguir encaixar o o grudado e o clique ao mesmo tempo que vai arrancar muito dano aí você está vendo aí 54 enquanto for muito viciado mesmo às vezes eu encaixo os dois às vezes não encaixa porque tem que ser muito rápido tem que basicamente fazer clicar apertar os dois na mesma hora tipo tu segura o z e clica tá ligado soltar os dois basicamente na mesma hora então rapaziada isso é basicamente o básico do pvp aérea rapaziada outra coisa aqui que é básico do pvp aérea é uma coisa que eu costumo fazer também e muitas pessoas que jogam contra faz é basicamente você tipo dá um tp nas costas do inimigo e jogar o xizinho aqui da da astro para tentar arrancar o rock dele é o objetivo da astro é só arrancar aqui no pvp aérea basicamente arrancar aqui deixar o cara sem aqui para tu poder dar uma soquinha e um grudado e depois tu ver o que tu faz é basicamente isso tu sobe aí aí os cara tá pp aérea aqui toma vai para trás dele dá o tp atrás e joga fumacinha isso é muito básico também do pvp aérea é coisa que tu tem que saber também mas é com o tempo também mas esse aqui é mais fácil do que o grudado o grudado provavelmente vai demorar um pouco mais pra aprimorar mas isso aqui é muito mais simples do que o grudado agora rapaziada a questão do do x do super uma aqui o x do super uma é um bagulho meio pata ligado porque tu tu pode usar ele tu pode acertar mas tu pode acertar ele pode tomar um combate muito louco eu especificamente gosto de usar o x quando eu dou um tp no cara e uso x tá ligado eu sempre tô olhando eu olho para ele tem que saber também mais ou menos qual a distância que seu tp vai que por exemplo o tp da pata vai mais longe do que o da rambo tá ligado então tu tem que basicamente ter uma ideia da da lonjura que teu tp vai tá ligado se tu não tiver essa ideia tu vai fazer basicamente isso fica aí tu vai então tu vai dar um x no vácuo e o cara vai com te pegar na soquinha e te moer então tem que ter uma noção do do seu tp aí se ele vai muito longe vai muito perto dependendo da sua fruta aí tu vai ter que dar uma olhada tá ligado e outra coisa também rapaziada é você não ser influenciado pelo ataque dos outros que que eu gosto muito de fazer isso também que é tipo usar o x já para o cara usar o x também não 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 usem o x rapaziada se tu ver o amigo amigo usando x basicamente tu vai saber que ele que ele tá dando mole tipo eu gosto de fazer isso ou chegar tomale usar o x no cara aí ele vai chegar e vai vir usar em mim e eu já pego como ele na soquinha e dou um grudado aqui muito louco tá ligado então basicamente eu gosto de usar alguns ataques para influenciar meus inimigos a usar aquele ataque também tá ligado ele foi influenciado pelo meu ataque vai lá eu sei que ele vai usar e eu simplesmente dou uma soquinha na orelha dele para ele ficar esperto também rapaziada eu não sei bem esses bagulho de de nome eu não sei saindo de leg mas eu acho que ainda leg que é basicamente é você pegar o cara em quando ele usa esse ataque que é o x do super uma e pelo x do super uma e o cara vai lá e meta só quem vá vá usar o tamanho deixa eu botar carregar aqui vai usar uso x aí é basicamente isso ainda leg você pegar o cara quando ele usa o x ou uma qualquer ataque fica parado a rapaziada sempre a rapaziada do que joga ppr simplesmente não gosta que você faça isso mas especificamente não ligo muito para isso porque tipo é eu não entendo tipo o cara pode chegar dá um tp em você e dá dano em você mas tipo tu não pode aproveitar o momento caso ele erre para mim isso não faz muito sentido tipo até porque eu não ligo quando eu erro o x da super uma e o cara vai dançar o que nem me mete um mini combo eu não ligo porque eu também faço isso tá ligado para mim não faz sentido o cara poder lhe dar dano mas você não poder aproveitar o momento caso ele é tá ligado não sei não sei bem que é a minha opinião minha opinião na minha opinião isso é choro mas não sei né vai vai de pessoa para pessoa se você não quer que o cara simplesmente te pegue nesse nesse x aqui nesse timezinho que você usa esse ataque fica parado você simplesmente não usa ou então você marca com o teu amiguinho um tempo antes de pp com ele marca de de não usar esse ataque simplesmente é isso que eu acho tá ligado agora vão partir para as coisas um pouquinho mais avançada que é o soro no ar não é tão não é um nosso uma coisa de outro mundo mas também não é tão fácil tem que ter uma mira boa também vou fazer aqui no chão para mostrar aqui que no chão fica mais fácil o que é que eu faço é que eu costumo costumo fazer eu dou dou zeda sou quenny seguro o z e quando eu solto z eu já aperto r já vai no cara tá ligado e como ele vai ficar parado por causa do grudado eu já encaixo esse daqui encaixo esse e tenta meter um clique ainda tá ligado isso é um combo muito insano que tu pode fazer mas eu não aconselho muito você fazer porque os caras vão dizer que é combo hk e vão reclamar né porque rapaziada não gosta que faça combo hk em pvp aéreo além de do pvp demorar muito pvp aéreo nossa demora muito rapaziada dependendo das pessoas que você tá jogando demora muito mas mesmo assim a rapaziada não curte que você faça combo hk no ar eu faço as vezes quando eu tô jogando com o meu meus amigos mas é difícil fazer quando eu tô jogando contra a pessoa que eu não conheço assim tá ligado então eu também recomendo vocês não fazer porque senão o cara vai reclamar muito agora eu vou fazer aqui a demonstração no ar do do bagulho com um tp aí os xm tá ligado é mais ou menos isso aí mais ou menos assim que fica com o tempo tu vai aperfeiçoando eu demorei um pouquinho para pegar esse timezinho aí acredito que vocês também vão demorar um pouquinho é só tentando aí rapaziada tenta no chão primeiro depois tu tenta no ar tá ligado vai tentando no chão vai tentando no chão depois quando tu se sentir confortável tá ligado tu vai lá e tenta no ar outra coisa aqui que dá para tu fazer é desativou aqui aí tá desativado outra coisa que tu pode fazer no ar é dar o c e pegar com a sua cane tá vendo que o cara vai ficar parado lá isso aí é uma coisa que tu pode fazer tu nesse daí tu pode meter o clique depois que ele ficar parado tu pode meter um grudado e tu pode fazer outras coisas aqui ó eu vou deixar carregar aqui que eu vou mostrar outra coisa que tu pode fazer também no ar pronto já tá carregou aqui ó vou mostrar aqui para você ó vê tá aqui desativado ó pegou aí tu pode dar um tp nele mas eu grudado mas tu pode tentar dar o grudado e dar o tp ao mesmo tempo tá ligado isso tu pode fazer tudo que eu tô ensinando aqui eu aconselho primeiro vocês fazerem treinarem no ground que é no chão depois tu tenta fazer no aéreo é só tu dar um c e um asso cane mas vai depender também do seu ping rapaziada tipo eu jogo com um ping aqui muito baixo aí vocês podem ver aqui ó sem de ping quando tá o host tá ao meu favor e também tá de madrugada ninguém tá usando nosso ping fica muito bom de jogar então isso também vai depender do seu ping aí para você conseguir fazer isso e é isso vai depender do seu ping quanto maior o seu ping mais difícil vai ser de fazer isso tá ligado então rapaziada outro macete aqui que você pode fazer é tu chegar e fazer isso aqui ó vou mostrar aqui sem atacar o cara primeiro primeiro tu usa o c aí o cara vai para longe daí tu usa usa o tp da fruta e eu gosto de olhar para trás e usar o z mas tem gente que já faz direto e olha para frente mesmo e usa o z tá ligado deixa eu mostrar para cá vem a cheia que vem né então rapaziada é assim que eu gosto de fazer ó e olhar para trás tá ligado mas tem gente que faz assim ó descarrega aqui ó aí ó carregou tem pessoas que faz assim ó olhando para frente eu não gosto eu gosto de olhar para trás porque tem vezes que eu não consigo acompanhar o cara assim mas tu pode fazer dessas duas formas aqui então rapaziada eu vou aqui mostrar como é que fica no ar rapaziada esse bagulho vai usa o x fica assim tá ligado e uma coisa que eu indico muito você fazer na verdade evitar é você evitar usar esse x tá ligado no ar que esse x aqui evite tá ligado pode usar mas evite rapaziada que ela então ficar parado menos menos tempo tu vai dar menos chance teu inimigo é te pegar na sua quênia isso vai facilitar muito a vida que tu vai levar menos como é muito difícil chegar e encaixar sua quênia no cara do nada tá ligado quando ele tá no ar dá um tp a única coisa que é fácil chegar é pra tu acertar sua quênia é tipo dá um tp atrás do cara e metê-la sua quênia mas eu errei aqui não sei porquê porque eu sou ruim enfim esse foi o vídeo rapaziada espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado vocês essa é algumas coisas que você tem que saber antes de começar aí pvp aéreo deixe seu like aí se inscreve no canal se não for inscrito ativa o sininho das notificações para receber todas as notificações aí dos vídeos que eu postar compartilha também com um amigo aí rapaziada que tá querendo começar pvp aéreo aí também comenta aí sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui para vocês e é isso rapaziada valeu falou e fui comenta aí